E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora completar o desafio contra o relógio e ganhar mais de 100 mil? Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, o desafio contra o relógio desta semana está nessa região de El Burro. Normalmente, quando eu vou fazer um desafio, a primeira coisa que eu faço é marcar o local de chegada, a linha de chegada, depois eu vou no mapa, dou uma olhadinha, vejo se dá para cortar alguns pontos, depois decido o caminho que eu vou fazer. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo exatamente isso que eu acabei de falar, que é como que eu faço, beleza? Isso eu acredito que vai ajudar vocês também a fazerem os desafios antes mesmo até de assistir um vídeo. Mas vamos lá! O desafio, esse daqui, se eu não me engano, a finalização dele, é lá no observatório. Mas sem adivinhação, eu vou marcar aqui, eu vou mostrar como é que você faz para descobrir o local de finalização e marcar no seu mapa para o GPS ficar funcionando para você. Você coloca a seta para a direita, para iniciar o desafio, vai no mapa, acha o pontinho amarelo, aperta X. Marcou! Agora você já sabe o caminho que você vai fazer. Então puxa o celular, aperta o quadrado e X para sair do desafio. Agora eu vou no mapa e vou dar uma olhada se tem algum ponto que eu posso cortar. Pessoal, eu quero aproveitar e já pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Olha, aqui, por exemplo, eu vi que tem um trilho de trem, mas depois ele vira túnel. Aqui não tem mais nada, além dele entrar no túnel, o trilho de trem passa para um túnel, ele não vem para essa região não. Aqui não tem nenhum corte, tem um teatro, tem uma estradinha de terra, talvez dê para fazer isso. Motos que eu costumo utilizar é a BAT, a Hakishou Drag ou a Shotaro. A Hakishou Drag e a Shotaro são motos caras. A BAT é mais fácil, aliás, é mais barata. Mas para isso, com a BAT você tem que ir empinando para ela conseguir pegar maior velocidade. O que eu estava falando para vocês, aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreve aí e ative o sininho para receber uma indicações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal. Muito obrigado mesmo. Todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Resolvi sair da moto e vim dar uma olhadinha para ver se eu consigo cortar o caminho. Para o lado direito eu vi que é montanha, é mais complicado. Acho que o melhor caminho é ir reto. Lá na frente tem uma saída para a direita. Acho que eu posso cortar também. Aqui não vai ter muito jeito, não. Por aqui não dá. Seria o menor caminho, mas é montanha. Às vezes você vai para a montanha para saltar. É um pouco complicado. Teria que voltar por aqui. É isso que eu faço, pessoal. Sempre dou uma olhadinha no mapa e escolho qual o melhor caminho para fazer. Por enquanto, o melhor caminho que eu achei, lembram do trilho do trem? É bem nesse ponto que ele vira, que ele entra no túnel e vai para a esquerda. Então, está fora de cogitação. E aqui você vai para a cidade? Então, esquece. O melhor caminho, talvez, cortando por aqui, eu ia ganhar um bom tempo. Porém, eu passo por uma rodovia, que é complicado, e passaria por montanha. Então, resolvi. Vou fazer linha reta e acelerar. Vou subir na moto. Já consigo colocar a seta para a direita. Tenho que fazer um tempo abaixo de 2 minutos e 10. Para cá é muito difícil. Eu estou querendo vir para cá, mas eu acho que não vai dar certo, não. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar a seta para a direita para iniciar e vamos lá. Agora está valendo. Vou saltar. Vou em linha reta. Corto um pedacinho. Viro à direita. Acelera o máximo que você puder. Se você não tiver uma Haku Shou Drag, nem uma Shotaro, for utilizar a Bate, você precisa fazer esse caminho empinando. Dessa forma, a sua velocidade vai ficar muito mais rápido. Fica de olho no trânsito. Mas, por enquanto, está tranquilo também. Vim pela contramão um pouquinho para fazer uma linha reta. Eu tento, em alguns pontos de curva, fazer linha reta. Toma cuidado aí na frente. O carro quase passou na minha frente. Aqui eu vou reto e vou virar à direita na próxima esquina. Pé embaixo. Ou acelerador embaixo, né? Na mão, né? Não tem como ser pé embaixo aqui. Vai ter que ser mão embaixo. Acelera. Cuidado com o trânsito. Às vezes é que os carros viram repentinamente em um cruzamento. Tá tranquilo. Vamos reto. Com essa moto aqui, ela é muito rápida. Então, é muito mais fácil fazer. Não vou pela montanha. Talvez eu tente fazer na outra conta. Indo pela montanha para ver como é que vai ser. Pronto. Vira à direita. Mais uma curvinha. E chegar aqui no abraço. Um tempo suficiente. Top, né, pessoal? Bati no final. 102 mil mais RP. Então, já peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário HuntersClan 2. Link do canal secundário HuntersClan 2 e minhas redes sociais na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.